Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. No vídeo de hoje nós vamos decorar um bolo de 25 cm de diâmetro por 12 de altura, massa de chocolate a manteigra da Mari, recheio de doce de leite com ameixa e chocolate no tema FIFA 2024. Espero muito que vocês gostem, então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. E nesse vídeo eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Então vamos lá, esse bolo seria um bolo azul marinho e eu já conheço esse corante azul marinho, ele é excelente, super pigmentado, mas infelizmente quando a gente coloca o corante ele deixa o meu bolo assim, meu chantilly cheio de pintinhas, né? Cheio de pintinhas de corante mesmo, da própria pigmentação. Então o que eu faço? Tinjo o meu corante, deixo ele na cor que eu quero e deixo ele descansar por 10, 15 minutinhos, pode ser dentro da geladeira mesmo. Feito isso é só você misturar bem, né? Tinge primeiro, aí vão surgir ali aquelas pintinhas e aí você deixa descansar por 10, 15 minutos e aí você só mexer bastante que as pintinhas somem, tá? Então é uma dica muito importante porque se você tingir e levar esse chantilly direto para o bolo, as pintinhas vão surgir depois do seu bolo pronto. Então isso acontece com alguns corantes, você descobre na marra, tá? Não são todos os corantes nem todos os lotes que isso acontece, você descobre isso na marra. Então a minha dica é muito simples, tingir o chantilly, deixa descansar de 10 a 15 minutos e depois é só você mexer bem que aí vai pigmentar melhor, vai misturar melhor esse corante no chantilly e ele vai ficar assim sem pintinhas. Então esse é o azul marinho extra forte, não amarga, tá? Podem ficar tranquilos, essa cor não amarga, apesar de ser uma cor forte, a gente usa uma quantidade considerável e não amarga, tá bom? Então eu comecei aí depositando, depois que eu já dei aquela mexidinha básica, né? Como vocês viram, fui depositando o meu chantilly no bolo com a manga de confeitar. Eu prefiro fazer assim porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar e também evita de dar bolhas e ainda assim esse bolo deu uma bolha no rodapé, me deu bastante trabalho, mas no final deu tudo certo, tá? Então assim, dê preferência a misturar, a depositar, melhor dizendo, o chantilly com a manga de confeitar, vai facilitar o teu trabalho, tá? Quero te lembrar que aqui embaixo no box de informações tem o link para você fazer a compra do meu curso online, que a gente está com 50% de desconto e também o WhatsApp para compra do curso presencial que acontece em Duque de Caxias e Rio de Janeiro. O meu curso presencial eu tenho em duas modalidades, chantilly ou pasta americana, então você escolhe o que cabe melhor aí para você, para o seu dia a dia e eu tenho certeza que você vai amar. É o curso de apenas um dia e sim, gente, dá para aprender muito em um dia. É um curso super calmo, tranquilo. Eu tento passar ali para vocês o máximo da minha experiência como confeiteira. Estou na confeitaria há 10 anos e eu tento passar o máximo das minhas experiências, dos meus erros e acertos e a galera sai de lá muito satisfeita. O meu curso, então, acontece em Duque de Caxias, bem próximo ao centro, é de fácil localização. Aceitamos também cartão de crédito, você pode parcelar ou você pode pagar no Pix, tá? E uma coisa legal também é que você pode pagar 50% do valor para poder fazer o agendamento, porque o agendamento é feito mediante ao pagamento e os outros 50% você pode pagar até o dia do curso. Então, se você escolher uma data um pouquinho mais distante no mês, por exemplo, se você escolher o último dia do mês de maio, você consegue juntar aí o restante do dinheiro até o dia da sua aula, tá? Então, tem essa vantagem aí, vale muito a pena, tenho certeza que se você vier fazer o curso, você não vai se arrepender. Como eu já havia falado para vocês anteriormente, esse bolo me deu um pouquinho de trabalho, ficou uma bolha sem vergonha aparecendo aí toda hora, essa bolha aparecia, nossa, ela perturbou demais, mas eu fui tirando ela quantas vezes foram necessárias, tá? Então, alisei o meu bolo, olha só a textura desse chantilly maravilhoso, maravilhoso. Alisei, retirei o excesso de quina, retirei a sem vergonha da bolha, aí eu dou mais uma alisadinha, gente, porque eu quero esse bolo com as quinas imperfeitas, né? E aí eu dei mais uma alisadinha e daí sim eu venho com a espátula de textura. Se eu sentir que tem alguma coisa errada, que aquela bolinha tá ali ainda, enchendo meus pacová, querendo aparecer, eu vou mais uma vez estourar a bolha e preencher com chantilly até eu achar que ela já sumiu, tá? E muitas das vezes, gente, essas bolhas, elas enganam a gente, sabe? A gente acha que a bolha sumiu, que ela não tá mais ali e ela vai reaparecendo. Como vocês viram aí, eu também preenchi a parte onde eu percebi que não tava pegando chantilly. Olhei aquela parte, pegando chantilly não, melhor dizendo, gente, pegando o desenho da espátula. Olhei pra aquela parte, percebi que não tava pegando bem o desenho da espátula e aí eu passei novamente. Só que nisso que eu passei novamente, a minha quina foi subindo, foi subindo. Então eu voltei a retirar as quinas do bolo, né? Porque eu quero uma quina um pouco mais delicada. Então eu voltei a retirar as quinas pra deixá-las imperfeitas e porém delicadas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Temos vídeos por aqui segunda, quarta e sexta, às 14 horas. Cada dia uma decoração diferente pra vocês e uma dica nova, tá? Agora sim, pessoal, passo novamente a espátula e aí já posso fazer o meu aspirar no topo, porque agora sim a quina ficou da forma que eu queria. Limpei o rodapé do meu bolho e começo a pintar. Pra pintar, eu estou utilizando na minha bombinha pó dourado e álcool de cereais. A minha bombinha está com caninho. Quando eu vou trabalhar só com glitter, eu retiro o caninho da minha bombinha e trabalho com ela de cabeça pra baixo. Aí eu tô trabalhando com ela na posição normal e com o caninho. Pó dourado e álcool de cereais. Vou pintando, fazendo movimento de vai e vem, nunca parado no mesmo lugar. Se necessário, coloca mais um pouquinho de pó, mais um pouquinho de álcool e eu vou pintando só mesmo da metade pra cima do meu bolo, seguindo aí o modelo de inspiração, que é minha cliente havia me enviado. Logo em seguida, a gente já limpa o rodapé, gente. Porque assim, quanto antes você limpa a sua tábua, mais fácil de sair essa sujeirinha que fica por aí. Porque se você deixa ela ali por muito tempo, ela acaba grudando também. Então eu gosto sempre de ir limpando a tábua do meu bolo, o rodapé do meu bolo, sempre no final de cada etapa. Então, como vocês viram, eu passei o azul, né, o chantilly azul, fiz a decoração, voltei lá e limpei o rodapé. Aí pintei de dourada, aí eu limpo o rodapé de novo. Ah, Mari, mas tem que limpar várias vezes, mas fica mais bem acabado assim quando você vai limpando diversas vezes ali o chantilly ou o pó, né, de pintura mesmo do seu bolo. Coloquei o topo do bolo aí também, de acordo com o modelo de inspiração e olha só esse resultado final. Achei que essa mistura de cores ficou assim excelente, ficou muito bonito. Como vocês podem ver, o chantilly não ficou com nenhuma pintinha, vocês vão ver aí já já, né, ficou bem lisinho, sem nenhuma pintinha, com uma textura ótima e eu amei demais o resultado final desse bolo. Eu espero muito que vocês também tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba mundos da Mari ou mariane lima de faria, que é o meu Instagram pessoal. Te convido a conhecer o meu canal secundário Cantinho da Mari, pra você conhecer um pouco mais da Mari, mãe, esposa, dona de casa, confeiteira, conhecer um pouquinho mais do meu delivery também. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!